Também foi realizada na noite de terça-feira a final na categoria livre, onde a equipe Osparça Futebol Clube enfrentou a equipe Unidos do AG. Em um jogo bem disputado, apenas no segundo tempo, aos 4 minutos e 50 segundos, o atleta Pedro Henrique Silva marcou a favor da equipe Unidos do AG. Final de jogo, Unidos do AG 1, Osparça Futebol Clube 0. Começamos o campeonato meio engatilhando aí, começando meio mal, tranquilo. É, começo de campeonato, não está entrosado, mas graças a Deus nós fizemos uma boa competição aí, jogamos o máximo que podíamos, fomos guerreiros, companheirismo sempre, e fomos dedicação sempre, pô, nós está aí para competir e nosso time está de parabéns. Nossa equipe vem treinando muito aí, se preparando para a competição, que nós vamos competir semana que vem ali em Rodolopes, então nós treinamos todo dia. E aí, nosso time está bem, tem um azar, desde novo, treinando junto, e graças a Deus conseguimos pratar o que nós treinou. Fui campeão!